E aí pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês os 10 itens mais usados aqui do meu guarda-roupa. As pessoas sempre costumam me perguntar isso, o que eu mais uso do meu guarda-roupa? Então eu vou mostrar aqui para vocês os 10 itens que eu mais uso, não necessariamente vão ser 10, vai ser mais de 10, mas eu vou explicar porquê. Então o primeiro item não é em ordem de, ah, o que eu uso mais, o que eu uso menos, tá? São 10 que eu uso, acho que igualmente, mas o primeiro item que eu quero mostrar para vocês, que eu uso muito, 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 são essas camisetinhas de crepe, eu nem sei se é crepe, porque eu tenho de vários tecidos na verdade, mas é tipo seda, crepe, assim, essas camisetinhas bem básicas, ó, tem assim também com golinha mais V. Eu tenho praticamente uma de cada cor, aqui hoje eu tô até usando uma, tá vendo? Uma alaranjadinha. Mas sem dúvida, acho que as de cores neutras, tipo essa branquinha, rosinha, são as que eu mais uso. Rosinha eu tenho até dois modelos diferentes, ó, com a gola redondinha, com a gola mais V. Essas camisetinhas, gente, elas vão com tudo, tudo, tudo que vocês vão vestir, complementam vários looks. Então elas são as camisetas, talvez, que eu mais use em todo o meu armário, apesar de eu ter muita roupa, elas são as que eu mais uso. O segundo item é a camisa branca, gente, não tem jeito. Ela é aí um clichê, mas é um clichê que eu amo. Tem até um vídeo aí nas minhas playlists de armário cápsula, que ela é um dos itens que eu coloco como itens essenciais no nosso guarda-roupa, dá uma olhadinha lá. Então camisa branca também é a mesma coisa, gente, é porque eu sou exagerada, então eu tenho mais de uma, mas você pode ter uma camisa branca aí, boa, de boa qualidade, que já vai servir. Mas eu tenho várias, é... eu tenho várias, ó, essa, essa, essa aqui. Eu gosto muito dessas mais compridas, porque eu posso tanto usar, assim, com uma calça mais justa, quanto por dentro. Então sempre que eu compro, eu compro ela um pouquinho mais alongada, mas é um dos itens que eu mais uso, tanto é que eu tenho mais de uma. Eu amo, então, assim, eu não dou conta de esperar, ela tá lavando, eu quero usar de novo camisa branca. Então esse é do segundo item, eu acho que é dos que eu mais uso no meu guarda-roupa. A gente deixando claro que não é assim, eu uso mais a camiseta, depois a camisa branca, não tem uma escala aqui de qual que eu uso mais ou menos, tá? São os dez que eu mais uso, eu tô sempre usando. Então o terceiro item que eu quero mostrar pra vocês é uma calça preta skinny. Essa calça, gente, ela tava até na lavanderia, nem tava passada, mas é porque eu queria mostrar pra vocês. Essa calça eu uso muito, uso em viagem, ela é de brim, daquelas bem comuns, com stretch. A minha tá até meio velhinha, assim, tá precisando já de ser trocada. Eu acabo com uma, compro outra, eu acho que é das calças que eu mais uso. Ela é muito, muito versátil, dá pra você ir pro trabalho, dá pra você ir pra uma festa, dá pra você ir numa coisa super descontraída. Eu uso muito em viagem, porque ela é confortável e fica arrumadinho, sabe? Então uma calça skinny preta com stretch é um dos itens que eu mais uso que tem no meu guarda-roupa. Quarto item que eu vou mostrar pra vocês é um acessório, minha bolsa, gente. Essa é a bolsa que eu uso. Há dez anos eu tenho essa bolsa. E eu uso ela de assim, outro também. Então assim, a regra é que eu esteja com ela. Às vezes eu troco por outro, mas é muito raro. Eu tenho um pouco de preguiça de ficar trocando de bolsa, então eu sempre uso muito a mesma bolsa quando eu pego. E essa sempre é a minha primeira opção. Porque ela é muito prática, ela combina com tudo, ela é dessas que não suja, você pode pôr no chão. Eu comprei tem muitos anos essa bolsa e eu uso. E assim, ela tá ficando com cara de velhinha, tô ficando meio triste. Mas se ela ficar muito acabadinha, eu acho que é capaz de eu comprar uma ou outra idêntica. Porque ela é maravilhosa essa bolsa, muito prática. E cabe muita coisa, ela não é gigante, mas também não é pequenininha. Ela tem o tamanho ideal, ela é perfeita. Ela tem o tamanho ideal, ela combina com tudo, ela é maravilhosa, gente. Vocês estão escutando o Zeca, ele reclamou. O que tu isa dos meus 10 mais é esse cardigan preto. Ele é um cardigan bem comum, sem botões na frente. Gente, eu uso isso aqui em casa, eu uso pra sair, eu uso em viagem também. Viagem, 100% das vezes, praticamente, que eu vou pegar voo, eu levo esse casaco, que é aquele que cabe dentro da bolsa, sabe? Aquele que tá o tempo quente, assim, que você precisa levar um casaquinho, que caiba fácil, porque ele é... tem pouco volume, então ele cabe praticamente em todas as bolsas, ele dá pra amarrar na cintura, ele é maravilhoso em viagem. Esse cardigan, ele é da Zara. Eu comprei porque extraviaram minha mala numa viagem que eu fiz pra Rússia, e a gente teve que ir às prestas numa Zara qualquer e comprar algumas roupas. E esse cardigan foi um dos que eu comprei, e desde então é dos itens que eu mais uso no meu guardaço. O que eu acho ótimo nele é que ele é mais compridinho atrás do que na frente. Então ele, por exemplo, se você tá de leg ou alguma calça mais justa, principalmente em viagem, que a gente põe calças mais confortáveis, ele tampa um pouquinho. Então o cardigan, assim, levinho, preto, é um item também que eu troco, ele acaba, eu compro outro, acaba, eu compro outro. Esse é o que tá durando, acho que tem bastante tempo que eu tenho esse. É de uma qualidade muito boa, não deu bolinha, não estragou, assim, perdeu a cor, então ele tá durando bastante, mas um cardigan preto é essencial, então é um dos itens que eu mais uso no meu guardaço. O sexto item de mais usados no meu guardaço é este escarpão preto. Eu não vou falar nem que é um escarpão preto, porque é esse escarpão preto. Esse, literalmente. Eu tenho outros sapatos estilo escarpão preto, mas esse é o que eu mais uso. E eu vou falar por quê. Ele tem um design que eu adoro, que ele aqui, ele é irregular, ele é mais baixo aqui, mais alto aqui, então eu acho que ele fica super bonito no pé. Não reparem, gente, que ele já tá se desmanchando. Ele é da Zara. Ele tem um salto que não é muito alto, então é super confortável. E ele é de uma camurça, então ele é extremamente confortável, porque ele é macio. Então, esse sapato, gente, eu tô chorando, porque ele tá se acabando. Eu já comprei um outro da Arezzo, muito parecido no design, mas ele tem um salto muito alto. Então, ele não é tão confortável quanto esse, ele também é legalzinho, fica lindo e tal. Mas eu tô relutando em jogar esse fora, porque esse realmente é maravilhoso. Então, esse salto, esse escarpin da Zara, eu toda vez que eu vou na Zara, eu fico de olho. Zara, por favor, faça outro, olha o modelo. Faz outro, porque eu tô atrás de outro desse, que esse é maravilhoso. Então, esse é o sexto item do meu guardão, porque eu mais uso. Outro sapato que eu amo e que eu uso muito, então vai ser o sétimo da minha lista, são as sapatilhas. Eu não vou mostrar uma só, mas eu vou mostrar duas, porque eu acho que eu uso igualmente todas as duas. Um é uma sapatilha preta e o outro uma sapatilha metalizada. Esses dois itens também são desses, assim, que um acaba, eu jogo fora, compro o outro, acaba, eu jogo fora, compro o outro. Eu vou alternando, assim, os modelos, mas eu já cheguei a ter uma sapatilha metalizada, assim, da Shoe Stock, que eu comprei três iguais. Eu usei uma até acabar, eles voltaram com o modelo, aí eu comprei três iguais. E fui usando, usei até acabar, usei até acabar, usei até acabar, mas aí nunca mais ouvi dela, porque ela era linda, linda, linda. Aí eu comprei essa, que também é da Shoe Stock, e ela já tá super acabadinha, tá se desmanchando, gente, tá um horror. Olha aqui, tô até furando aqui, de tanto que eu uso. Essa também eu uso muito. Eu sempre usei também muito de sapatilha de bico redondo, mas eu tô gostando muito agora, assim, de bico mais fino. Então essa que eu tô usando muito, tipamente, é essa da Shoulders. Mas é sempre ou uma sapatilha de bico fino, ou uma sapatilha de bico redondo. E eu sempre tenho uma preta e uma metalizada, porque eu acho que são sapatos, assim, coringa. Você fica chique, confortável ao mesmo tempo, e vai também, desde o trabalho até sair à noite, eu saio com essas sapatilhas. Então elas são o meu sétimo item aqui, de itens, que eu mais uso no meu guarda-roupa. Ainda falando de sapatos, o oitavo item também vai ser um sapato, porque acaba que, como eu tenho muita roupa, e eu tento, assim, usar ao máximo as roupas que eu tenho, então eu acabo não tendo tantos itens, assim, que eu repito tanto. Mas os sapatos, apesar de eu ter muitos, eu acabo usando sempre os mesmos. O oitavo item, que também é um sapato, é uma sandalinha. Eu vou até também mostrar duas. Elas são muito parecidas, tá vendo o modelo? Só que uma é com saltinho, a outra sem salto nenhum. Essa aqui é mais antiga, essa sandália, gente, é tão velha. Eu já troquei ela inteira. Eu já troquei esse salto aqui, porque ele comeu. Eu já troquei essa parte de baixo dela inteira, porque ela era tão velha, que quebrou aqui. Aí eu troquei, o sapato dele trocou pra mim. Vocês estão vendo que ela tá desgastadinha, mas ainda tá ótimo, dá pra usar bastante. Eu uso demais essa sandália, dá com tudo também, porque ela é nude, ela é um pipitu, que aqui é mais fechado, que é mais aberto. Essa já é mais nova. Essa eu comprei, eu acho que na Riachuelo, não lembro. Ou na Renner, agora eu não vou saber dizer. Mas o mesmo estilo, mas sem salto nenhum também. Já fiz mil looks com ela, já usei pra todos os lugares. Uma sandália aberta, assim, nude. Vai com tudo no armário. Por isso que ela é a oitava. O oitavo item mais usado no meu guarda-roupa. E como eu uso muito todas as duas, essa aqui eu acabo fazendo looks mais casuais, e essa eu acabo fazendo mais looks de trabalho. Mas uso bastante, entendeu? Quando você encontra, assim, aquela roupa maravilhosa, que você ama, que você acha fácil, pra você não andar mal arrumada, então você arruma, assim, outras opções muito parecidas, só pra não ficar com a mesma cara todo dia. Então é isso que eu tentei fazer, assim, comprando esse vestido, porque eu vi que é uma fórmula que deu muito certo pra mim, que facilitou muito minha vida, que eu tava usando muito. Então eu comecei a procurar outras opções, assim, com uma carinha diferente, mas que vão me atender. E o último item da minha listinha de 10 mais usados no meu guarda-roupa é esse vestidinho aqui. Esse vestidinho, gente, é um vestidinho que eu comprei pra ser, tipo, uma saídinha de praia. Mas ele é tão bom, eu uso pra ir pra praia, eu uso pra ir pro clube, eu uso pra ficar em casa, uso muito ele pra ficar em casa, muito, porque ele é super confortável. Ele tem bolsos aqui, ele é de alcinha, e como ele é branco, mas ele não é transparente, ele é bem grosso, então eu posso usar ele sem sutiã, que não fica transparente. Então, assim, aquele dia que eu quero ficar em casa, mas não quero ficar de pijama, porque a gente tem aquela mania de pegar uma roupa velha e guardar pra gente ficar usando em casa. E a gente passa vergonha na hora que alguém aparece sem avisar. Então, esse aqui é aquele ótimo vestido, fresquinho, gostosinho de usar. É ótimo ter um vestidinho desses aí no seu armário pra essas horas, em vez de você ter aquele vestido velho, dou aquele vestido velho. E tem um vestidinho, assim, fácil de usar, gostosinho de usar. E ele é bom, viu? Porque como ele é branco, ele suja muito, então eu uso, lavo, uso, lavo, uso, lavo, uso, lavo, e o bichinho tá aí, firme e forte. Então, esse é o meu décimo item mais usado do meu guarda-roupa. Então, vocês viram que não necessariamente os itens que eu mais uso são os itens mais bonitos, ou que eu mais amo, ou os mais caros, ou os mais chiques. Na verdade, os itens que eu mais uso são os itens mais básicos, aqueles que combinam com muita coisa, ou que são super confortáveis, ou que são práticos de usar. Então, na hora de montar um guarda-roupa bem estruturado, é bom pensar, assim, o que eu uso bastante, o que vale aquela compra certeira, que vale muito, que vai me ajudar a montar mil looks, que vão ser os itens que a gente vai mais usar. Ah, deixa eu mostrar meu look, que vocês sempre pedem. Esse lookzinho, que sempre que eu faço um vídeo, assim, sentado, vocês pedem pra ver o look. Eu tô usando essa calça, estilo cenoura com uma amarração, uma camisitinha daquele estilo, que eu falei que é básica, um casaquinho, que eu já acordou, mais nubladinho aqui em BH, deu pra colocar um casaquinho, uma terceira peça, que eu adoro. aquele meu escarpão, que eu acabei de mostrar pra vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de dar um like, isso me ajuda muito aqui a divulgar o meu canal, porque o YouTube distribui aí pra mais pessoas. Então, se você gosta aqui dos meus vídeos, sempre dá um likezinho, aí já começa o vídeo dando um like, que ajuda muito aqui na divulgação, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos, e tchau, tchau! E aí